Salve rapaziada, eu sou Pouquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E moleque, do vídeo de hoje eu vou pegar esse violão, ó Que é muito raro, daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre ele Esse violão aqui, mano, vale muita grana E só tá quebrado, só anda quebrado, né? Esse violão aqui também é meu Repara que arrebentaram três cordas dele, tá vendo? Esse violão aqui Virei do México Procurei um violão simples Vale, merda, meu Tem uma viola aqui Que a Karina me deu, tá faltando umas duas cordas ali Também, tá vendo? Essa viola também é muito rara, muito valiosa também Muito bom Pra você mesmo, vem cá O que que acontece aqui em casa que não para viola, violão arrumado Que rebenta a viola, a corda, a mizinha, não tem... Ó, a viola, o problema crônico dela é que a corda sol, o par sol, a corda mais fina, ela é muito fina, então ela oxida muito rápido Então quem não sabe tocar, bateu um pouco mais forte e ela arrebenta Ela já arrebenta E a mizinha do violão? É, também é um pouco, mas só que é mais difícil É mais difícil, né? A viola é um problema crônico Essa cordinha aqui que é a solzinha do par sol, ela arrebenta Ela arrebenta, não tem que ser Só tem que ser Ó Eu conheço meu amigo, eu pouquinho a olho junto Eu só sei que uma coisa é que ele é chique pra hoje Cara, você tá esperando ele falar Vai, vamos ver se é o cara mesmo pra tocar sem duas cordas, vai Sem duas cordas? Sem duas cordas No caso, ele domina, é esse aqui mesmo Molecada, o intuito desse vídeo é ir pro acampamento com viola, mano Porque é o seguinte, acampamento, sem viola, sem violão, não é acampamento Ninguém vai trocar Vai, Duardinho? Eu vou também Vai, violão lá no esporte Então esse é o motivo de levar todos esses violões para arrumar, mano Eu também Só que em especial, quero fazer uma surpresa com um amigo meu chamado Renato Garcia Ele ganhou esse violão aqui do nosso amigo Jefferson Moraes, olha a foto do Jefinho aqui Uma vez que a gente foi pra Goiânia, na casa do Jefinho, ele deu pro Renato esse violão de presente Então esse violão é muito raro, único, tá? A gente vai arrumar ele, vou entregar pro Renato, pra ele deixar esse violão no quarto dele Esse violão ficar aqui embaixo que não vai dar certo Pra você ver como é que a gente gosta de churrasco com violão, mano Viola, violão? Esse violão aqui Tem violão aí dentro? Tem Esse violão aqui é do Marco Brasil Ele esqueceu aqui no rolê que ele fez, que a gente fez E nunca mais ele vem buscar, entendeu? Esse violão aqui já era Ih, não tá aqui não? Já era Cadê? Já era? Já era? Já era? Já virou pro nosso Do Marco? É Do Marco já devolvi pra ele Ele vem buscar Mas e essa case aí? Ele vem buscar o violão, mano Essa case é dele Essa case é dele, não é? Levaram sua violão pra ele Levaram sua violão pra ele Perdeu a case, então E aí tem o violão Já era Aí tem o taca-mini, ó Esse aqui é o taca-mini Tá faltando corda também, ó É que os caras acabam batendo a mão forte, tocando Merda Então, resumindo, eu tenho que comprar quarenta e duas misinhas Tem que fazer, rapaz Agora é misinha, viu? É misinha, viu? Olha que sobrou O que você faz? Leva lá na loja do músculo do pai Vai e deixa lá Depois seu abuso, porque eles arrumam tudo, ó Não, eu vou fazer o seguinte Vou levar esse aqui pra arrumar E vou trazer as cordas dos outros Aí você domina trocar, né? Opa Você, o... Aham Do Gatos Ô, Gatos Você, o Du Você, o Du O Dani Você vai levar o do Jessy então? Eu vou levar esse aqui Ó, então você traz Um acordeamento Da Rosine pra Viola E pode trazer a Giannini Manda pra mim no Whats, aí que eu não sei esses nomes não Já já nós tá aí, tocando o modal, hein? E olha o que eu vou fazer no acampamento lá Arroz Carreteiro, moleque Tá Chegamos agora na loja Hora de arrumar essa belezura Filho, um especialista que arruma o violão Tá em horário de almoço Nós viemos no horário errado, hein? Mas tem dois lá que sabem É, mas lá em casa tem dois que sabem Já vou levar as cordas Imagina que as cordas caras, hein? Ah, foi? A do violão é baratinho Mas da Viola Ah, quem estragar vai arrumar Quem estragar agora vai arrumar, viu? Moleque, cara Eu acho que não vai aguentar esse novo semestre Não, eu também acho que não vai aguentar não A sorte que eu comprei uma corda aqui Porque ela já vem com uma reserva Aí vai dar certinho Porque olha Cara, hein? Tá doido Cheguemos no barraco As cordas estão aqui Vamos ver se eu acho alguém para colocar essa corda aí Que é o seguinte, mano Mais tarde tem acampamento Vem cá, vem cá Você mesmo, corre não Vamos afinar todos esses violões Como isso aqui é de nylon Arrumou nada Eu trouxe para você arrumar Errou Eu trouxe para você arrumar E as mizinhas Faltavam umas 70 Aqui vem de sobra, você esconde, pelo amor de Deus Tá bom? Tem que deixar no esconderijo Ajuda a nós aí Ó, essa aqui ó Essa aqui é muito cara Essa aqui, tá? Essa aqui é da Viola Ah, é da Viola? É da Viola, você não tem Viola Tô com a Viola Tô com a Viola Tô com a Viola, filho Olha o post Essa mesmo, essa dá braba É, boa não? Boa não Vamos para o acampamento Enquanto os moleques ficam na Viola Eu vou assando a carne, tomando a cachaça Vai com a Viola Vai com a Viola Vai com a Viola Vai com a Viola Quanto mais eu penso, o tempo passa Mais a honra é pensar Errou, errou, errou Você viu ou não que errou? Ó, vou mandar uma aqui então para vocês, ó Você manda? Enrolou? Fazendo aula? Red Hot YouTube YouTube Red Hot Chili Peppers Olha, você se vira aí, daqui a pouco a gente volta Eu sei que vai demorar Qual o tanto de Viola, não tem como arrumar? Não vai dar Eu acho que se procurar, Eduardo Deve ter mais um perdido aí Ah, sempre tem, né? Já temos... Deve ter mais um perdido Eu acho que tá lá no quarto do Renato Na quarto do Renato Tem uma lá, ó Ah não, não tem não Olha a capa Só a capa só Tem o preto do Renato também Ali você se vira, viu? Chegou a margarida Sumida Que prazo Presente para você Tá arrumado, fi Nossa E a corda de... Titânio ainda Essa corda não arrebenta por nada Tá desafinada, né? Não, mas daí... Mas daí é outro... Aí é outro B.O. Nossa, massa aí As cordas mais top que tem? Essa é a mais top que tem Titânio Hã? Colocou certinho as cordas Por que? Não entendi... Entendi errado? Não, tu ouviu colocar, né? Ele não sabe Eu não sei colocar, ai É, tá certo Essa corda não arrebenta não, viu? Olha esse violão aqui, mano Parece algo errado se falando Não, eu tô vendo tudo Não, tu ouviu não sabe Jefferson Moraes Esse violão mais raro que eu tenho Esse é o mais raro, né? Assinado pelo homem, né? Colocou bravo E onde tá a música dele então, vai? Mano, eu não sei a cifra Mas se você falar, fala aí pra mim Eu não tava vendo essa aí A cifra? Você começa em Dó Ó, vou cantar uma então, hein? Diga logo que te trouxe aqui Sabe tudo, sabe tudo Sabe tudo Sabe tudo Sabe tudo Eu não sei a cifra não, viado Ah, não sabe a cifra E a letra? Também não? A letra eu sei Qual é a música dele? Ó, a que eu mais gosto é Bebê com Emergência E a outra? Fala outra Mano, a que eu mais gosto é essa Tem várias Coleção de ex Coleção de ex De menina pra mulher De menina pra mulher De menina pra mulher É dele, essa é dele? O que? De menina pra mulher? Tu acha que não, cara? É do Jefinho Que quem roubou foi o Gustavo Lima Ah, é? É verdade Ah, roubou, roubou, roubou Eu sou amigo do Jefinho, não sou amigo do Gustavo Lima Eu falei, cara Deixa o like aí É nóis que estamos juntos Valeu, falou Fui Fui